O fenômeno, para muitos, o melhor centroavante da história, Ronaldo Nazário de Lima, foi um dos grandes atacantes da história do futebol, dono de uma técnica apurada, velocidade incrível e uma visão de jogo incomparável. E sabe o que é melhor? Ronaldo foi simplesmente eleito três vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, ganhou duas Copas do Mundo, além de ter conquistado vários títulos pelos clubes que defendeu, como Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan e Corinthians. Esse cara é realmente um fenômeno, ganhou tudo! Quem viu ele no auge, assim como eu, sabe de tudo o que esse craque era capaz de fazer dentro de campo. Mas me diz aqui, será que você sabe listar rapidamente quais foram os gols mais bonitos da carreira do Ronaldo Fenômeno? Bom, é isso que vamos ver aqui hoje. Então já dá o drible no goleiro e chuta a bola no canto do botão do like aqui embaixo. E bora lá, vem comigo conhecer os melhores gols do Ronaldo Fenômeno. O último gol que eu vou te mostrar, provavelmente, você não se lembra. Bora falar desse primeiro golaço do Fenômeno com a camisa do Barcelona, na temporada 1996-97. Foi um jogo contra o Compostela que ele mostrou toda a sua habilidade e deixou os adversários no terror depois do Barcelona golear com um placar incrível de 5x1. O Ronaldo pegou a bola lá no meio de campo e deu um drible desconcertante no zagueiro, deixando o cara todo perdido. Aí ele partiu em velocidade em direção ao gol, passando como um raio pelos defensores. Quando estava chegando perto da área, o goleiro saiu para fechar o ângulo, mas o Fenômeno mostrou que é liso demais e deu mais um drible, deixando o goleirão no chão. E foi só encostar na bola, no cantinho, para fazer um golaço. Um dos mais belos gols, com a camisa do Barcelona e, na minha opinião, um dos mais bonitos da sua carreira. E o que dizer dessa jogada individual espetacular, né? Esse gol é um dos mais bonitos da sua carreira, com certeza, sem dúvida alguma. Para você ter uma ideia, esse gol é considerado o top 10 da história do Barcelona pelo próprio clube. E a gente fica só admirando a habilidade desse nosso craque brasileiro no futebol mundial. E o que você achou desse golaço? O ano era 1994, antes da Copa do Mundo. Mas, precisamente, dia 6 de abril, pela Libertadores contra o Boca Júnior. Ronaldo jogava ainda no Cruzeiro e era um dos seus primeiros anos no futebol. Já era uma grande joia do futebol de Minas e do Brasil, obviamente. E não é à toa que o craque ia marcar um gol nesse jogo. E, adivinha, ele fez um dos gols mais bonitos de toda a sua carreira. Fazendo uma fila em três marcadores e ainda driblando o goleiro. Mas, meus amigos, é como eu já te falei. Um dos gols mais bonitos da história. Um gol mais bonito do que o outro. No dia 20 de outubro de 1996, o Fenômeno enfrentou Logranes pelo Campeonato Espanhol e fez um placar de 8 a 0. O Fenômeno jogou e, lógico, marcou dois gols nesse jogo. E um desses gols foi uma obra de arte. Ele recebeu um belo lançamento, dominando a bola facilmente, com categoria, passando no meio de dois na pequena área. E, adivinha, ele ainda driblou o goleiro para mandar para o fundo da rede. Esse gol foi simplesmente digno de ser chamado Gol do Fenômeno. Confere aí de novo no replay. Olha isso. Ele consegue driblar com facilidade, né? Joga muito mesmo. Esse Ronaldo Fenômeno sempre mostrou muita categoria. Com certeza, na minha opinião, o melhor cara que eu já vi jogar na história do futebol. Para mim, o melhor atacante, sem dúvida nenhuma. Mais um jogo da La Liga. E, dessa vez, Ronaldo marcou um Rectri na conta. Um desses gols foi bem absurdo. Saca só. Ele pegou a bola no meio do campo e passou em alta velocidade no meio de quatro marcadores. Eu disse quatro marcadores. Você está vendo aí no lance. E, dá para acreditar, a velocidade desse cara é descomunal. E, depois de um chute certeiro, sem chance para o goleirão. E aí, concorda comigo? É um gol mais bonito do que o outro, né? Mais uma goleada aplicada pelos galácticos do Real Madrid. Nesse jogo, em 2004, o Madrid ganhou de 6 a 1 do Albacete. E o Fenômeno, como sempre, teve sua participação anotando dois gols. Um desses gols teve um grande destaque novamente. Mas o que dizer dele? Mais uma vez, passando por quatro marcadores. Ronaldo Fenômeno, adivinha? Que foi o final? Um golaço do Fenômeno. Esse gol é tão maravilhoso que podemos ver o quanto um jogador, com o domínio que ele tem, um domínio raro e enorme precisão no chute, mesmo na presença de tantos jogadores, ele ainda consegue se sair muito bem. Vamos voltar e ver mais um golaço pelo Cruzeiro. Lá no início da sua carreira, ele foi muito mágico. Em 93, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ganhou de 6 a 0 do Bahia e Ronaldo Fenômeno fez uma pintura. O zagueiro foi tentar dar um chutão, mas coitado, a bola bateu no Ronaldo, deixando ele com a posse de bola. Então agora já podemos imaginar o que acontece depois que ele pega a bola, não é? Um golaço desconcertante, tanto no zagueiro quanto no goleiro, que os dois caíram no chão, enquanto via o Ronaldo marcar um gol na equipe baiana. O que você achou desse golaço? Comenta aí embaixo. Não é só pelos clubes que Ronaldo Fenômeno fez golaços, tá bom? Na seleção brasileira, com certeza, fez lindos gols. Em 2005, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, Ronaldo fez esse golaço aí. Adriano Imperador deu um passe na cara do gol, mas você acha que o Ronaldo Fenômeno ia só chutar de qualquer jeito? É claro que não. Ele deixou o goleirão e o zagueiro no chão, andou até o gol e ainda enganou o outro zagueiro. Um gol digno de Ronaldo Fenômeno. Merece até replay, né? Vai lá, minha editora, coloca o replay aí. Que toque absurdo do Ronaldinho e do Adriano, hein? Olha que drible. Nossa, os dois caíram no chão e ele ainda enganou o outro zagueiro que estava ali. Foi barbaridade esse gol, incrível. Esse é um dos gols mais icônicos de Ronaldo Fenômeno. E foi nesse jogo que se popularizou as grandes pedaladas do Fenômeno. No lance, ele recebeu um passe ficando sozinho contra o goleiro. Mas o detalhe é que esse não foi o gol normal. Ele pedalou de um jeito tão desconcertante que o goleiro se embolou todinho. Foi driblado e viu o Ronaldo Fenômeno marcar um golaço. Anotando 3 a 0 para o Inter de Milão naquele ano de 98, faltando um mês para a Copa do Mundo. Quando a gente fala que Ronaldo Fenômeno tinha um controle de bola incrível, esse próximo gol dele é uma das provas. Quando ele jogava no Real Madrid, também pelo Campeonato Espanhol contra o Valencia em 2003, recebeu um belo passe e uma bela dominada. Aí ele driblou o goleiro, Villei, obviamente, que se enrolou todo um pouco com a bola, mas ainda teve o controle para driblar o zagueiro daquele jeito e mandar para o gol. Que golaço, meu. Ronaldo sempre fez lindos e belos gols. Se liga só, em setembro de 94, no período pós-Copo do Mundo, Ronaldo foi contratado pelo PSV e logo nos primeiros meses jogando na Liga Holandesa, já fez golaços. E o golaço dessa vez foi em um jogo contra o Bayer Leverkusen. Mesmo Ronaldo fazendo um hack tree, o PSV perdeu aquele jogo. Mas um dos gols dele está marcado em toda a história desse esporte. Ele simplesmente meteu um golaço de fora da área. Um detalhe, tinha três marcadores na sua frente, mas ele conseguiu achar um golaço. O gol é tão bom, tão bonito, que merece até replay, você não acha? Que chutaço para um cara que estava no início da carreira acertar um chute desse, hein? Tem que ser um fenômeno mesmo. Que bom que ele era brasileiro. Se liga agora. Eu prometi no início do vídeo que vou te mostrar um golaço que é pouco falado e se você era da época, provavelmente não deve se lembrar. Então, antes de eu te mostrar qual foi esse golaço, eu te peço agora para se inscrever aqui no canal, assim como você pode conferir os melhores gols do teu jogador favorito. Já imaginou? Agora, bora para o próximo gol. Esse golaço foi quando o Real Madrid jogou um amistoso com o time de Tóquio, no Japão, onde o Real meteu uma goleada de 3 a 0 e Ronaldo, como sempre, deixou dele. Mesmo um pouco acima do peso, na época, presenciamos esse golaço. Isso é prova de que ele consegue jogar a bola de qualquer jeito. Ele deu um drible invejável no zagueiro e mandou a bola no cantinho, chutando na entrada da área. E a torcida? Comemorou daquele jeito que merece. Mais um lindo e belo gol do Ronaldo Fenômeno. Você conhece algum outro golaço do Ronaldo Fenômeno que eu não coloquei nesse vídeo? Comenta aí embaixo. Aqui é o Emerich. Valeu, galera! E aquele abraço!